A criminalidade diminuindo, eu voto no número 1 do Brasil, governador Flávio Dino, 65. E como filho obediente, ouvi os conselhos da minha mãe Raimunda Pinheiro, o pedido da minha esposa Carla Fernanda, e o pedido do meu pai Flávio Dino, eu voto no 13, eu voto no 1. Eu peço no coração de vocês e meu muito obrigado.